Pedi a vocês uma coisa hoje. Nunca fiz isso na minha vida de leitura de poesias, né? Mas hoje eu não queria dar autógrafos, nem fazer selfie, nem retrato, nem nada. Eu queria que nós fizéssemos um minuto de silêncio, uma experiência de encontro conosco mesmo, com a nossa coisa mais profunda. E nesse minuto de silêncio a gente pediu pelo Brasil. Vocês topam? Topam. Eu tinha vontade, mas isso eu não sei se eu dou conta de fazer, porque tem uma coisa bonita que a gente podia fazer, que o Pai Nosso é uma oração universal, né? Ela pertence a todos os tipos de confissões religiosas, o tipo de fé. A gente começaria cantando. Vocês conhecem aquele Pai, Pai, Pai? Não? Vamos cantar. A gente canta o princípio, reza e termina com ele. Pai, Pai, Pai Pai, Pai Pai, 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 Pai nosso que estás em pé. Olha pelo Brasil. Obrigada.